Música Perashat Miketz, a Torah começa a vai Miketz Natayim e a mim depois de dois anos que se passaram, que Iosef interpretou o sonho do ministro de Paró ele fica livre e a Torah nos conta o Paró Jolem Paró tem um sonho, um sonho conhecido como a vacas gordas e a vacas magras todo mundo conhece o sonho e a revelação de Iosef a Torah nos diz o Midrash muito interessante durante todo esse período Iosef ficou por 12 anos na prisão lá no Egito 12 anos ficou na prisão e 22 anos ficou no Egito 10 anos escravo mais 12 anos na prisão 22 anos ficou afastado do pai que sofrimento para um filho, para um jovem querido pelo pai 17 anos 17 anos tinha Iosef a última vez que o pai viu ele e o Midrash nos diz é um Midrash muito interessante o Midrash nos diz em Bereshit Raba que diz que eu sei os pensamentos os irmãos de Iosef estavam ocupados em vender Iosef e fazê-lo desaparecer Iosef estava ocupado no seu grande problema como sobreviver a essa escravidão Reuben também estava jejuando por causa que ele não conseguiu salvar Iosef e a Torah nos diz que a continuação é que Iodá estava preocupado em se casar e casar os filhos e a Caosulhu estava preocupado na revelação do rei do Mashiach dos filhos de Iodá isso que conta a Torah na peraixada da semana passada Iodá conta a mar e a história é conhecida mas o que nós vemos aqui é o seguinte a Ashgachá Pratit o mundo as coisas que acontecem no mundo na história da humanidade na história do povo de Israel não é à toa cada detalhe cada detalhe Hashem que apresenta Hashem mandou Iosef a Mitzrayim para antecipar a vinda de Yaakov Hashem manda os irmãos para Mitzrayim para antecipar a vinda de Yaakov preparar o terreno para chegar a Yaakov a vino e o terreno para o povo de Israel estar lá antes do povo se transformar em um povo na saída do Egito precisavam passar por essa situação Iosef e seus irmãos estavam dentro de um episódio no qual a Caosulhu calculou cada coisa que ia acontecer lá dentro cada detalhe na vida de Iosef e seus testes já estavam todos premeditados dos irmãos e de Iosef de todos e a Caosulhu está só preocupado com o desenrolar da história a favor da Amistrael até hoje tudo o que acontece conosco tudo o que acontece de uma forma particular e de uma forma geral com o povo é neste sentido talvez a gente não tenha quem nos conte isto ou talvez a gente não consegue vivenciar o porquê das coisas mas tudo vai ser revelado na hora certa e nós temos fé e confiança na Shem que é assim que funciona este é um dos princípios básicos da Torá e da Yadut do judaísmo tudo o que acontece de uma forma geral com o povo e de uma forma particular com você comigo, com ele com todos é providência divina não tem nada à toa e isso é um grande ensinamento que nós aprendemos de todo de toda a história de Iosef como Iosef ele consegue contra todo qualquer raciocínio contra a constituição de Mitzrayim na constituição de Mitzrayim estava escrito que um escravo nunca podia virar rei assim estava escrito na constituição por isso que os irmãos quando eles conversam com Iosef eles não o reconheceram porque nem imaginaram que um escravo podia virar rei quem dirige as coisas no mundo é a Shem não é essa potência a outra potência este presidente ou outro presidente é a Shem através da conduta nossa do povo de Israel para o benefício da Mitzrayim às vezes os acontecimentos são difíceis de engolir às vezes são difíceis são testes fortes como aconteceu aqui com Iosef e seus irmãos mas tudo é para um final bom e melhor eu vou lhe contar uma história sobre um hacham que faleceu talvez 20 anos atrás Rav Moshe Pardo este hacham ele tem levantou uma instituição em Bnei Brak em Israel que tem até hoje se chama Or Haim tem mil alunas sendo a maioria delas de casas com problemas de casas com dificuldades ele fez um colegial e até uma universidade dentro do contexto religioso em Bnei Brak tem um campus de mil alunas uma coisa gigantesca e ele para sustentar isto obviamente ele viajava viajava para Estados Unidos muito e em uma de suas viagens ele quando chega nos Estados Unidos ele estava em uma cidade não estava em Nova Iorque onde no meio onde tem mais religiosos etc na época estava em São Francisco bem longe do centro do judaísmo lá nos Estados Unidos e em São Francisco ele de repente ficou doente doente que precisou visitar um médico ou chamar um médico um dos que conhecia ele chamou um médico conhecido também este médico era um judeu quando começou a revisar o Rav Moshe Pardo este médico diz mas o senhor usa talit katan o senhor está vestindo talit katan hoje existe talit katan talit katan é aquele tzitzit pequeno que a gente usa embaixo da da camisa então o Rav Moshe disse sim não sou eu tem muitos jeudim em Eretz Israel em Medinat Israel aqui vá para Nova Iorque bom eu não sabia diz que tem ainda jeudim que respeita nisso era um sujeito que pelo jeito o pai dele o avô dele eram pessoas mais religiosas ele estava afastado muito bom depois de atendê-lo por um período diz para ele olha deu uma receita o Rav Moshe Pardo sempre levava consigo alguns tefilim tefilim para dar como presente para donativos doações etc para pessoas que não tinham então o Rav Moshe aproveitou e disse para este eu digo olha eu vou te dar um talit e um tefilim mas ainda viste isso hoje falou sim ainda viste hoje todos os dias e aqui está meu cartão se um dia você visitar Israel vem me visitar até aqui a história em princípio aconteceu e Rav Moshe pensou Rav Moshe Pardo pensou olha tudo isso que aconteceu com este homem que eu fiquei doente justamente para conseguir que mais um judi vista tefilim assim ele pensou se passam um ou dois anos e Rav Moshe Pardo recebe um telefonema lá em Nebrak em Israel quem fala ele não reconheceu o homem falou sim fala fulano ciclano queria visitar a instituição etc depois de uma hora este sujeito veio de Tel Aviv chegou em Nebrak e aí sim o Rav reconheceu este doutor este médico e disse como vai o senhor etc mostrou para ele todo o campus o sujeito ficou extremamente impressionado com as construções com a quantidade de gente e a organização e a limpeza e tudo mais ele chegou para ele e disse olha eu nunca casei e eu tenho uma fortuna muito grande nos olhos sim eu tenho juntei dinheiro fui médico muitos anos eu quero fazer um testamento agora que depois de meus 120 anos todos os meus bens vão para sua instituição e assim foi chamar um advogado e ele escreveu fez tudo o que devia documentou tudo isso por escrito e assim Ramon Shepardo contava essa história e dizia o seguinte eu pensei que eu fiquei doente para salvar o Neudi para colocar o Tefilim mas Hashem me mostrou que não era isso Hashem me mostrou que era para meu bem que eu fiquei doente muitas vezes a pessoa passa por problemas tem situações adversas e ele pergunta por que por que Hashem está fazendo isto em muitas oportunidades a pessoa consegue ver isto depois de um tempo porque se não acontecesse isso ele não ia ganhar outra coisa Hashem justamente traz a salvação está todo premeditado tudo o que acontece conosco as coisas grandes e as coisas pequenas conosco de uma forma particular com o povo de Israel de uma forma geral está tudo premeditado isto uma das leisões que aprendemos a prexá isso está preocupado com o seu luto os irmãos com a venda Yosef com o seu problema mas Hashem está preocupado com a salvação de Amisrael e isto que nós temos que não só entender entender a gente entende mas temos que viver com essa sensação temos que viver com esse sentimento quando acontece um problema saber que para nosso bem com o a coisa do jogo habita se diz tudo o que Hashem faz faz para o bem às vezes a gente não consegue enxergar às vezes sim depois de um tempo às vezes não mas saiba que para seu bem para nosso bem para o bem do povo de uma forma geral Shabbat Shalom